Música Tudo bom, Patrícia? Tudo, e aí? Tudo tranquilo Quanto tempo, né? Bom tempo mesmo Está super bonita, como sempre Obrigada, obrigada O CD chegando Vocês agacham, Tânia Assim, me levanta Aí, me dá o CD Obrigado Esse aqui é o respirar, né? Dizem por aí que você mudou muito Assim, em seus conceitos musicais Nos seus conceitos de vida Aconteceu isso mesmo, Patrícia? Foi uma mudança brusca, assim, né? Uns quatro anos atrás que eu já Eu sumi, assim, né? Da mídia Eu estava numa fase Que eu tinha acabado de gravar O último CD Que foi uma produção do João Marcelo Bôscoli E do Max, de Castro, né? E aí, assim, eu trabalhei esse disco Viajei Fui para Nova York Fiz uns shows Fui para o Japão Fiz uma turnê Quando eu voltei Eu estava namorando com o Bruno Que é o Bruno E E aí, eu voltei, assim E aí, logo em seguida Fiquei grávida Aí, eu falei assim Ai, era tudo que eu precisava Porque eu já estava querendo ser mãe Um tempo já, né? E aí, quando eu fiquei grávida Eu falei assim Bom, agora eu vou dar um tempo Eu quero me reciclar Eu preciso mudar um pouco de áreas Mudar de assunto um pouco Eu estava meio cansada já Desde os nove anos Trabalhando direto E aí, foi uma reciclagem, assim Completa, né? Esperando o Arthur E fazendo assim Outras Mexendo com música, né? Esperando o Arthur E eu escutando muitos vinis Pesquisando músicas E, assim Vendo o mundo artístico do lado de fora Não dentro, assim Porque você muda muito a visão, né? Das coisas E aí, o Arthur nasceu E aí, foi assim Fui mexendo com música Compondo Fazendo letras Me envolvendo muito Muito mais com a música Do que eu me envolvia Antigamente Assim, que as coisas Viam meio prontas, assim É, né? O que eu queria perguntar É o seguinte Você acha que uma garota Como você Que logo cedinho Com um grupo Como o Trem da Alegria Fez um sucesso, assim Enorme Encontra mais dificuldade Para transpor Da infância Para a adolescência E da adolescência Para a maturidade Na música Do que pessoas Que já comecem Cantando um pouco mais velha É, acho que sim Encontra uma dificuldade Porque fico estigmatizado, né? Assim, depois que eu saí do trem O trem ficou muito vivo Na memória das pessoas E das crianças Que eram crianças na época Estão aqui e agora, né? Que cresceram junto comigo Então ficou muito Isso ficou muito gravado Na mente, né? Das pessoas E, assim E até uma vez Um dia desses aí Eu recebi um e-mail Com, assim Com É uma sessão Nostalgia Anos 80 Então, assim Tinha tudo Tinha relógio Que a gente usava Mochilinha Não sei o que Não sei o que Todas as coisas Figurinha E aí, assim Tinha o Trem da Alegria Foi assim que caiu A ficha Falei, puxa Como foi importante O Trem da Alegria E eu não me dava conta Porque eu estava no Trem da Alegria Então eu não sabia, né? Você sabe que nós Reunimos aqui O Trem Sem você Você não pôde vir Foi bem bacana E foi muito emocionante Para essa plateia aqui Que cresceu Então nós vamos agora Rever uma participação tua No Trem da Alegria E a gente vai falar agora Daqui a pouquinho Do agora Tá bom Então vamos lá Trem da Alegria Olha lá 1986 Já saiu ali Quem diz que o picolé Vai custar apenas um toscão Dizem por aí Que agora o rei Pelé Vai contar pra nossa seleção Eu ouvi falar Que agora o carnaval Vai ser trinta dias sem parar Fique no cinema Olha que legal A criança entra sem pagar Se não quiser jantar na hora O que é que tem? Se dormir bem tarde Tudo bem E quem fizer bagunça A mãe não vai brigar Ela vai até participar Ha 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 Ainda nem o bobo Você tá cascando o ovo Quem caiu, caiu, caiu Primeiro de abril E minha vem o bobo E ele vai Muito legal É divertido, né? Muito divertido É divertido Inclusive a estreia do show da Xuxa Primeiro É Que Que imagens você tem dessa época? Que sensação você tem? Quando você lembra disso? Ah, uma sensação muito boa porque a gente só brincava Tudo era uma brincadeira Não era nada sério Nada chato Era tudo brincadeira E quando acabou? Que sensação você teve? Eu fiquei meio angustiada, porque existia uma amizade muito grande, eu com os meninos, e ao mesmo tempo eu precisava sair, porque tinha uma complicação ali de pais, empresários, um lado muito chato também que me marcou muito. Eu era muito pequena para entender disso, então virou um monstro na minha cabeça. Mas eu sinto saudade deles. Eu nunca mais tive contato com eles, já tentei ligar, e é sempre uma coisa meio assim, se perde no caminho. Bom, esse aqui, o Respirar, é a primeira vez que você está apresentando ele? É a primeira vez no seu programa. Muita honra para a gente aqui, esse lançamento da Patrícia Marques. Quem está lá? É o Bruno E. Exatamente. Então, por favor. Tudo bom, Bruno? Como é que está? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? Tranquilo, tudo ótimo. Bom trabalhar em família ou não? É bom, é bom. A gente às vezes não desliga, porque eu trabalho na gravadora, eu trabalho na trama, eu tenho uma parte executiva, eu dirijo toda uma parte de música eletrônica, que é o selo Samba Louco, e ela é artista da trama, no caso. Então, às vezes a gente não desliga, né? Você manda nela, mas em casa ela manda em você. É democrático, assim. Acho que, na verdade, todo mundo tem espaço. Você foi fã do trem de alegria ou não? Fui, eu acho que todo mundo dessa geração, o trem entrou na vida das pessoas. Uma vez eu estava fazendo um negócio na cozinha, muito engraçado, e o Bruno cantando uma música do D'Artagnan, que era do desenho, não sei se vocês devem lembrar, o desenho do D'Artagnan, e ele começou a cantar, D'Artagnan, D'Artagnan. Quem cantava essa música? Eu falei assim, era eu. Você? Então, o Raul, às vezes, vão... O He-Man você não cantou, né? O He-Man eu cantei. Ah, você também? Tá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Não era isso? Isso, exatamente. Tá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. He-Man. Isso, eu vi. Legal. Bom... Mas o Bruno é mais do underground, assim. É o maior cara. Ele não conhece nem a perla. Ele é de uma outra... Não conhece a perla? Vou te apresentar a perla. Eu te apresento. Vamos ouvir, então? Vamos. Então, vamos lá. A gente vai ouvir agora um remix que a gente fez da música de trabalho que chama Despertar. Então, esse remix vai sair, assim, ainda, mas é a primeira vez que vocês vão escutar. O que está no ar são os ventos pra mudar. Tão distantes que eles veem, que sua língua eu não sei nem falar. Ouvem do mar, vem de algum lugar, uma busca me refugiou. E não foi nem ficou, mas vai voltar, despertar, ver o sol amanhecer e a terra pura florescer. E tudo perceber, e tudo perceber, que é o bem que vai nascer. E se você se permitir, ser feliz, livre pra viver, livre pra crer sem ilusão. Virão, virão, de novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir, despertar, ver o sol amanhecer e a terra pura florescer. E tudo perceber, e tudo perceber, e tudo perceber, que é o bem que vai nascer. E se você se permitir, ser feliz, livre pra viver, livre pra crer sem ilusão. Virão, de novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir. Virão, de novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir. Virão, de novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir. Virão, de novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir. Virão, de novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir. Que sua língua eu não sei nem falar. Ouvem do mar, ouvem de algum lugar, uma busca me refugiou. E não foi nem ficou, mas vai voltar, despertar, ver o sol amanhecer e a terra pura florescer. A terra pura florescer e tudo perceber Que é o bem que vai nascer e se você se permitir Ser feliz, livre pra viver, livre pra crer Sem ilusão, virão Que um novo mundo se prepare, que uma flor vai se abrir Obrigado Muito bem, obrigado Patrícia As pessoas curtiram aí também Gostaram né? Tá bom Obrigado viu, boa sorte aí Tchau gente Até a próxima Valeu, tchau